Fala Tio Chico, Neto, Neto do Goiás, tudo bem? Boa! Tio Chico, minha dúvida é o seguinte, eu tenho uma NC para passeio, uma NC 750X, modelo 2016. É uma moto muito boa, mas muito desconfortável, e eu já estou com ela há alguns anos, eu queria substituí-la. Eu estou na mesma dúvida que o senhor está. Eu vi o seu corte sobre a Tiger, sobre a BMW e a Vestrom 1050. Eu sou apaixonado na Vestrom 1050, tudo que o YouTube tem para oferecer eu já consumi de conteúdo, mas não é uma moto pop, eu não consigo achar essa moto para eu subir em cima e saber se ela me dá pé, se ela veste em mim. Eu sei que o test drive eu não conseguiria, mas pelo menos subir em cima. Eu tenho 1,75m, peso 125kg, eu sou gordo, eu ando sempre de garupa com a minha esposa, minha esposa pesa 60kg, e sempre com 3 baús cheios, sempre, isso é uma regra nossa. Certo. Então assim, eu inclusive confesso que eu estou torcendo para o senhor comprar a Vestrom 1050 para a gente ter a sua opinião. Mas enfim, eu não sei qual dessas motos eu vou, mas eu coloquei mais uma na minha lista, que não tem nada a ver com nenhuma dessas três, que é a Tracer 900. Eu sei que ela está desatualizada, mas é uma moto de um bom preço, e o custo de manutenção dela é acessível. Queria saber o que o senhor me fala dessa opinião aí, porque eu já sou acostumado com a NC, que também é baixa, que também pega em quebra-mola, igual a Tracer. O que você me fala? Você acha que uma Tracer é equipada para viagem, com 3 baúsão, um banco conforto, um riser de guidão, você acha que é uma boa para quem já está acostumado com a NC? Que a NC é totalmente sem conforto, né? Talvez a Tracer fique mais do mesmo, só melhora o motor? O que o senhor me fala? Um abraço. Neto, um beijão para você. Não, não é mais do mesmo, não. A Tracer é uma baita de uma moto, cara, tem mais de 100 cavalos, 115 cavalos, ainda dá para puxar mais. Quando você leva para remapear, ainda puxa mais. Cara, a Tracer é uma baita de uma moto, é melhor do que a NC750, assim, várias vezes melhor. Se você imaginar, a sua NC750, ela tem 55 cavalos. A Tracer, ela tem duas vezes mais potência. Pira aí. Duas vezes mais potência do que a sua moto. Então, ela é muito melhor várias vezes. Não digo nem duas, várias vezes. Só que, e ainda com a vantagem de ter uma manutenção barata, porque ela tem mesmo, para a categoria, tá, gente? Ah, tio Chico, a moto é cara. É cara, mas para a categoria dela, que a gente já coloca a Tracer em uma categoria de mil cilindradas, praticamente, porque ela compete com moto de mil cilindradas, ela tem mais de 100 cavalos. Então, ela compete, só que ela é uma crossover, ela não é uma big trail, tá? Mas é uma moto para rodovia excelente. Ela tem um ponto negativo de ser mais baixa, mas como você tem um metro e setenta e cinco, eu não sei, porque é relativo. Quem tem um metro e setenta e cinco, setenta e seis, eu tenho em setenta e seis. Mas eu tenho perna comprida. Então, qualquer moto, eu monto de boa. Seja a moto mais alta, uma R1250, R1300 BMW, qualquer uma dessas motos, eu monto e fico tranquilo. E aí, se você tiver um em setenta e cinco e perna curta, aí o bicho pega. Para uma V-Strom DE, por exemplo, que é mais alta, né? A V-Strom 1050 normal, ela é um pouco mais baixa. E tranquilo, mas a Tracer é realmente uma boa opção para você que está de olho na Tracer. Qual é o único ponto que eu não tenho recomendado a Tracer? É uma moto totalmente desatualizada, cara. Mas assim, chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. A Yamaha é tão cara de pau, é tão cretina, que ela não se movimenta para atualizar a Tracer. É uma moto excelente. Quem comprar, vai estar comprando um excelente produto. Não tenho nenhuma crítica à Tracer. A moto em si. Eu tenho crítica à Yamaha, que não traz uma atualização. A Tracer é o menor custo de manutenção da categoria. É uma moto com excelente potência. E uma moto muito confortável, que você vai viajar bem. E ainda para a sua estatura. Se você está com medo de ser uma moto muito alta, então a Tracer vai encaixar legal. Nessa sua necessidade. Agora, eu veria também a possibilidade de uma V-Strom 1050. Normal, aquela com roda de liga leve. Não a roda raiada. E hoje eu recebi, inclusive, da Suzuki do Brasil, que eles estão agora com a promoção de taxa zero em 24 vezes, dando 60% de entrada na moto. Então, eles entraram agora com a promoção do modelo 23-24, da V-Strom 1050, dando 60% de entrada 24 vezes, taxa zero. Eu acho ainda... A Suzuki, ela peca por ela não ter muito jogo. Ela não trabalha bem essa linha de financiamento. Ela não tem uma parceria boa com banco nenhum. Porque, tá certo, você dá 60% e 24 vezes, ainda assim fica pesado para algumas pessoas. Aí você vai na Triumph, você consegue taxa boa 24 vezes ou 48 vezes. E você pode trabalhar com vários tipos de entrada, e não no tipo da entrada que a Suzuki quer. Então, esse é um dos pontos negativos da Suzuki do Brasil. Eles não têm parcerias boas com bancos. Por mais que eles digam, ah, mas a gente tem sim. Cadê? Cadê a parceria boa? Por que que só 24 vezes com taxa zero e dando 60% de entrada? Isso não é uma boa tarifa. Isso não é uma maleabilidade para fechar negócio, para quem quer realmente fechar negócio. Eu vejo a Suzuki do Brasil muito engessada e sem boas parcerias. Enquanto a Triumph, ela trabalha, sim, em boas parcerias, principalmente com Santander, Banco Alfa. Eu digo porque eu fui lá na Triumph, eu conversei com eles, eu fiz lá a avaliação, e eu vi ótimas taxas. Eu vi formas de pagamento em 36, 24, 48 vezes, dando zero de entrada, dando 30%, 50%, 60% de entrada. Então, tinha várias formas de pagar, e com uma taxa boa de juros. Assim, acho que é por isso que a Suzuki, ela não consegue realmente avançar em alguns pontos, porque ela não consegue trabalhar o financiamento de forma boa. Ainda mais sabendo que é uma moto cara. E é uma moto que ela está no mesmo preço de uma Tiger 900 completaça. Sendo que eu tenho noção plena que uma V-Strom 1050 é mais confiável do que uma Triumph. Acabou. Bota qualquer Triumph aí. Se você botar uma V-Strom 1050, ela é mais confiável, é mais moto. Você sabe que não vai quebrar, não vai dar dor de cabeça nenhuma. Mas e aí? E para quem quer comprar uma moto, cadê? Trabalhar com bancos, com financeiras? Não, não tem isso. Então, Neto, eu sugiro você buscar, veja, na V-Strom, se vale a pena também. A moto é boa, cara. E veja a Tracer 900. Agora, eu, assim, você sabe que eu sou apaixonado pela Tracer, mas eu não compraria porque é uma moto desatualizada. Olha, até a Suzuki atualizou toda a sua linha. Está atualizadíssima. A Suzuki, que eu chamava de morta-viva, alguns anos atrás. Perdeu o posto de morta-viva. Esse posto de morta-viva foi para o picolé de chuchu Yamaha. Ou seja, a Yamaha, além de ser um picolé de chuchu, a empresa e soça, ela também é morta-viva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho MENTO 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 Mentor 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 Fufu Mentor 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 Mentor